E olha aí fiel corintiana, mais uma do Mercadão da Bola do Corinthians e dessa vez fiel, olha só que o Corinthians quer trazer, jogador que foi revelado por Abel Ferreira, olha só, confere comigo quem é fiel, mas antes deixa o like para fortalecer o canal, se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva, canal Alerta Corinthians, é tudo sobre o Timão e bora para o vídeo fiel corintiana, é fiel, o Corinthians precisa contratar, não tem time para jogar o Paulista ainda, cadê o time do Corinthians, cadê os reforços, a torcida está cobrando muito, E a última informação que chegou aí de Portugal é que o Porto aceita negociar o Gabriel Verão que foi revelado pelo Abel Ferreira no Palmeiras, o jogador tem 21 anos, 21 anos e quer voltar ao Brasil, Segundo as últimas informações aí passadas aí na mídia né, o Gabriel Verão ele tem contrato com o Porto até 2027, porém a equipe do Porto não está satisfeita com o jogador e nenhum jogador satisfeito lá no time português, E em conjunto aí eles decidiram aí negociar o jogador, diversos clubes aí já estão interessados, um deles ultimamente foi o Botafogo né, Mas o Botafogo pulou fora do, da negociação e deixou aí para outros clubes brasileiros contratar, Mas eu queria perguntar para vocês família, Gabriel Verão é uma boa para o Corinthians, para o ataque do Corinthians? É um jogador jovem, tem que ver o valor do mercado dele né, o Corinthians precisa fazer um, pensar e raciocinar com um investimento aí razoável pelo jogador, Vamos ver aí se acontece essa negociação entre Porto e Corinthians pela chegada do Gabriel Verão que foi revelado pelo Abel Ferreira no Palmeiras, E aí fio, gostaram desse interesse do Corinthians aí no Gabriel Verão? Vai ajudar o Corinthians o Gabriel Verão? Deixa a opinião de vocês aí no comentário, tamo junto, forte abraço, e vai Corinthians!